Música Este programa é livre para todos os públicos Sou toda tua, ó mãe E eu convido você que está em casa Você que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias A repetir isso Fala assim, qual é o seu nome? O meu é Priscila, e o seu? O seu nome que está em casa Então fala assim, eu Priscila, eu sou toda tua, ó mãe Sou toda tua Seja bem-vindo ao nosso texto de hoje com essa certeza Somos todos de Maria Ela cuida de nós Nós temos uma mãe que caminha conosco Quero acolher também esse povo bonito de Deus Que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias Sejam bem-vindos De onde vocês são? Fala o nome da cidade de vocês Isso, tem um pouquinho de cada lugar aqui E você também disse de onde você é? Que bom podemos nos encontrar nesta hora aqui Nesta hora de graça, nesse Kairos, né? Que nós nos reunimos para rezarmos o Santo Terço Nos unirmos a nossa Mãe do Céu Colocando as nossas intenções As nossas necessidades Os nossos louvores No coração da Virgem Maria Quero acolher também Padre Wagner, bem-vindo Obrigado Priscila É uma grande alegria a gente estar juntos, né? E cada dia mais nós estamos necessitados de rezar Seja para a nossa casa Seja para o nosso país O mundo está precisando de gente que reza Porque a única forma de a gente vencer o mal É rezando Cada gota Que a gente De contas de texto Que a gente reza É uma graça a mais Que vai sendo derramada Neste mundo Na nossa casa Na nossa vida Então creio que É o tempo oportuno Que Deus está nos dando Você que tem a oportunidade de rezar Todos os momentos Que às vezes vem aquela vontade De ficar desanimado Triste Reze Porque o mundo está precisando de oração Nosso país As nossas casas Estão sendo invadidas pelo mal O mal está entrando À medida que a gente vacila na oração Não é preciso A gente vacila também na nossa fé É interessante Quanto mais fraco eu estou na fé Menos eu rezo Quanto mais eu estou fortalecido Na oração Mais a minha fé é combatente Mais a gente consegue vencer Mais as tribulações são destruídas A perto da gente Porque a gente reza Então creio que esse é o momento oportuno Para a gente rezar Para a gente clamar o céu As graças que nós estamos precisando Nossa senhora disse A Santa Catarina de Labore Que tinham muitas graças Para serem derramadas Mas elas não eram derramadas Porque nós não pedíamos O povo não pedia Então vamos pedir Nesta hora Muitas graças Todas as graças Que nós precisamos E aquilo Que for a vontade de Deus Para nós Nossa senhora estará Trazendo até nós Quero acolher aqui também Emanuel Bem-vindo Emanuel Que bom ter você conosco Obrigado Priscila Pela acolhida Acolho cada um Que se une a nós Neste momento Que como você mesmo disse Um momento de grande graça Que bom Já convido você A estender as suas mãos Aí de casa Você que está aqui também Estenda as suas mãos agora E vamos colocar No coração Da nossa Mãe do Céu Os nossos pedidos As nossas necessidades Aqui eu quero colocar Pela Maria Freitas Ela é de Mojiguassu Peço oração Para toda a minha família Principalmente Pelas minhas filhas Pelo aniversário De Marluce De Natal Rio Grande do Norte Por Samuel Amilar Eu acho que é isso E Cecília Andrade De Ipatinga Minas Gerais Por Larissa Que está com depressão Lá de Fortaleza Pelos filhos e netos De Araião Barreto Acho que é isso Aragão Aragão Barreto São Gonçalo Rio Grande São Gonçalo Rio de Janeiro Aqui também Eu quero colocar Pelo Marcos Vinícius Que sofreu um acidente Hoje Sobrinho da Maria Marta Aqui da nossa comunidade Tem pedido aí padre Também Eu quero colocar aqui Pela Juliana Braga Que luta contra o câncer Pela saúde da Carol Leninha Que está fazendo Quimioterapia Pela Maria Conceição Cardoso E família Todos doentes Idosos E pela Santa Igreja Rezando também Por todos aqueles Que pediram as nossas orações Pelo calcente Que enviaram Que pediram esta graça Pelo Instagram Muita gente pede Pelo Facebook Estamos rezando Por todos Também colocando Já nas mãos de Deus O Monsenhor Monsenhor Jonas Vamos rezar hoje Pela saúde do Padre Jonas Pela sua recuperação E ele deve estar lá Nos assistindo Unido a nós Rezando o Santo Terço Então padre Nós chamamos Estamos unidos ao Senhor Aqui em oração E rezando pelo Padre Jonas Eu quero rezar Por todos aqueles Que amam a Canção Nova Por todo sócio evangelizador Que abraça conosco Essa obra Que arregaçam as mangas E nos ajuda A chegar mais longe A chegar a mais corações A alcançar mais almas Então aqui eu já quero louvar Padre Pelos 25% Do projeto Da Emi Almas Mas também já coloco Aquilo que nos falta Ainda para alcançarmos Temos um mês inteiro Mas se você pode fazer hoje Faça hoje Não deixe Para os últimos dias Mas aqui louvando mesmo a Deus Pela vida do nosso sócio evangelizador Você que ama a Canção Nova Você que ama o Padre Jonas Abib Você que abraça a Canção Nova Que é da família Canção Nova Nós rezamos por você E como o padre disse Também quero colocar Todos aqueles que nos acompanham Agora pelo Youtube Da TV Canção Nova Pelas nossas redes sociais Que vão deixando Seus pedidos de oração Você que deixa pedidos Nas nossas redes pessoais Nossa rede social pessoal Mas também Todas aquelas Da Canção Nova Nós nos unimos agora E trazemos também O seu pedido Aqui para esse momento de oração Pega aí seu terço Convido você A segurar o seu terço Assim ó E desejar mesmo Estar seguro Segurando as mãos De Nossa Senhora E fala com ela Mãe Me ajuda nesta hora A me unir ao teu coração Me ajuda que eu possa Rezar verdadeiramente Com muito amor Com muita piedade Colocando mesmo O meu coração Nas suas mãos Para que o meu coração Possa Com tudo aquilo que ele traz Encontrar O coração do teu filho Jesus E com essa confiança Eu convido você A iniciarmos o terço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentada à direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-lhe as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tenha ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Da piedade Rogai por nós Hoje Quarta-feira Contemplamos Os mistérios Gloriosos E no primeiro mistério Nós contemplamos A ressurreição De Jesus Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Caso o vosso reino Seja feito A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. E no segundo mistério nós contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe da obediência, rogai por nós. E no terceiro mistério, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. E no quarto mistério, nós contemplamos a Assunção de Maria ao céu. Pai nosso que estás no céu, o santo e pecado seja o vosso nome. De a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. E no quinto mistério, nós contemplamos a coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra. Nesse mistério, eu quero convidar, se você pode, você que está aqui se ajoelhar, você que está em casa se ajoelhar, para que nós possamos, nesse momento, nos unir a todas aquelas pessoas que rezam conosco dos hospitais. Todas aquelas pessoas que, nesse momento, rezam conosco, com alguma limitação, mesmo na sua casa, com alguma dor. Nós nos unimos agora e rezamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Infinitas graças, vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre. Tomarmos de baixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigarmos. Vos saudamos com a salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nos consagremos agora a nossa Mãe do Céu. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou Desejo que a vós pertença Incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém Como coisa e propriedade vossa Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Peça sobre vós a benção de um Deus Todo-Poderoso Que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Todos tenham uma boa noite Nesta alegria do Cristo Aqueles que vão de Páscoa Que o Senhor vos acompanha Graças a Deus E que nesta noite Depois de rezar este Santo Terço Nós possamos ter a certeza De que nós somos De Maria Nós temos uma mãe que cuida de nós E ela é a rainha da nossa casa Da nossa família Viva Nossa Senhora Viva Nossa Senhora Obrigado.